Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão voltando aqui mais uma vez ao longo do dia pra trazer muito conteúdo sobre o Atlético? Então peço que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, mandem pros amigos, pra namorada, pro namorado, pro pai, pra mãe, pra avó. E bora falar de futebol, que a gente tá aqui pra isso. Tentei fazer meu merchanzinho bem rápido, só que, cara, o legal da vida, o legal da vida, eu vou dar uma filosofada aqui, que ela dá voltas, né? Você nem sempre tá por baixo, você nem sempre tá por cima, ela é a roda gira, como eu costumo falar aqui no canal, que a roda gira. Como eu falo, às vezes o Atlético tem que vender, às vezes o Atlético compra bem, às vezes o Atlético tem que liderar, enfim. Só que a hierarquia no futebol brasileiro vem mudando demais. A hierarquia no futebol brasileiro vem mudando demais. Tem uma teoria que eu gosto muito, que eu não canso de me repetir aqui no canal, é a seguinte, o futebol brasileiro vai ter a década com maior mudança de hierarquia, que vai ser essa próxima década, que começa agora, sabe? Times que eram considerados grandes vão se estabelecer como médios ou pequenos, times que eram considerados médios ou pequenos vão se estabelecer como grandes. E o Atlético vem se beneficiando dessa mudança de hierarquia em vários aspectos, sabe? Questão de respeito, questão de respaldo, questão de ranking da CBF, ranking da Comebol. Cada vez mais a gente vê o Atlético na frente de clubes dos 12 grandes, participações libertadores, finais sul-americanas. A gente vê o Atlético sempre num ranking muito bem estabelecido. E como o Atlético chegou com muita organização, com uma política financeira, que às vezes é muito questionada, pela galera que está no clube, pelos funcionários até mesmo, funcionários que eu falo, são os jogadores, quanto os jogadores não queriam ser mais valorizados pelo Atlético? A gente tem um exemplo recente, que é o caso do Nicão, né? Que é o caso do Nicão. Só que, como eu falei, a vida muda. A vida dá voltas. Existe a tal da lei do retorno. E se tem algo que deixou o torcedor do Atlético muito chateado, muito chateado ao longo do século, foi quando os 12 grandes, entre mil aspas, chegavam no Atlético, levavam um jogador sem mais, sem menos. Sabe? O Dagoberto, acho que é o grande exemplo disso. Teve o caso do Cirino, teve o caso do Everton, do Léo. O que não falta foi o jogador que saiu do Atlético para os 12 grandes, Danilo, zagueiro que foi para o Palmeiras, enfim, Marinho, zagueiro que foi para o Corinthians. e vários nomes desses acabaram sendo bem sucedidos. Recentemente mesmo, na última virada de temporada, na 19 e 20, Rony e Léo Pereira foram para rivais brasileiros, rivais diretos, e o Atlético sofreu muito com isso, o Atlético sofreu muito com isso, mas eu vejo o Atlético se estabelecendo no mercado de uma maneira muito interessante através do seu modus operandi. Quer ser um clube organizado, quer ser um clube que aposta em jovens, que consegue recuperar bons nomes. Sabe? A gente teve algumas entrevistas do Paulo André recentemente, saiu falando com todo mundo, né? Falou com o Nicola, falou com, enfim, falou com o pessoal do no esporte.com e o Paulo André, cara, o que mais me irritava no Paulo André é o quanto ele é covarde. O Paulo André é covarde, pô. Eu acho que com covarde eu não sou processado, né? Mas, ele usando de desculpa para não montar um elenco forte. E olha que ele acertou em várias contratações. Cara, os outros times enxergavam o Atlético antes como um time que eles poderiam emprestar aos jogadores que receberiam os jogadores em melhor estado, teriam uma temporada jogando e tudo mais, e começaram a ver o Atlético como concorrente. O cara estava se lamentando dos grandes clubes do futebol brasileiro enxergarem o Atlético como concorrente porque ele não poderia pegar jogador de graça e emprestado. Porque capacidade de negociar a gente sabe que ele não tem, né? Mas agora eu te apresento o outro lado. O Atlético é uma ameaça para qualquer grande clube brasileiro seja na base do jogador nesse processo de ser promovido. Dudu Scheidt, porra, Fabinho, Edu, porque não falta exemplo de jogadores que poderiam estar em grandes brasileiros e acabaram vindo para o Atlético. Não estou nem querendo discutir qualidade. Mas agora até mesmo no profissional, o Atlético vem se estabelecendo. Cara, se o Atlético trouxer o Matheus Babi, vai ser uma demonstração de força gigantesca. Grêmio quer, São Paulo quer, mas vários representantes do atleta já me falaram que enxergam o Atlético como uma boa opção. Se o Atlético trouxer o Ademir, vai ser uma demonstração de força muito boa. Sabe? Se o Atlético trouxer o Lucas Lourenço, vai mostrar para o Santos assim, cara, se você não quer aproveitar a sua base, eu quero. então abre o teu olho. Já foi assim com o Bambu, já foi assim com o Cittadini. Sabe? Então, é um processo não um processo curto, mas esse crescimento hierárquico do Atlético no futebol brasileiro ainda vai incomodar muita gente. Ainda vai incomodar muita gente. Sabe? E quando você incomoda muita gente, a tendência é você ser desvalorizado. Então, por isso que a gente precisa ter mais cuidado e filtro com o que a gente ouve sobre o Atlético. Porque o que não faltou foi torcedor de Corinthians, Palmeiras, de São Paulo, pedindo Babi, pedindo Ademir. Eu nem sei se o Atlético vai trazer, porque tem a situação toda do banco. Mas só deles estarem olhando para o Atlético, não como o clube que eles vão chegar ali no final da temporada e tirar um dos jogadores, mas como o clube que vai ser um concorrente forte para os jogadores que eles pretendem, é muito foda. É muito foda. Isso eu nem estou falando no meio esportivo, estou falando no campo da negociação, no campo do mercado da bola. Eu acho que é consequência o meio esportivo. Porque o Corinthians vai brigar para um G8 contra o Atlético, vai ficar atrás. Sabe? Eu acho que o Botafogo vão ser rebaixados e o Atlético, mesmo fazendo um primeiro turno muito ruim, não vai chegar nem perto. o Santos vice da Libertadores vai se sentir ameaçado até o último minuto pelo Atlético. Briga pelo título, Flamengo perdeu, Internacional empatou, São Paulo perdeu, São Paulo não, São Paulo empatou, Atlético Mineiro perdeu. A gente afetou diretamente a briga pelo título em vários momentos, principalmente na reta final. Então eu sei que é duro, eu sei que é duro. Alô, eixo? Eu sei que é duro. Mas a hierarquia está mudando, a hierarquia está mudando e eu sei que vocês estão preocupados. Não faz essa cara não que eu sei que vocês estão preocupados. Furacão está... Furacão... Torce para o Transferban ficar. Torce para o Transferban ficar. Eu estou empolgado mesmo e é isso. E valeu, forte abraço, estamos juntos. da nós, rapaziada.